Música Via um vizinho torto Morar uma casa torta Morar um caminho todo Só vida era torta Morar um vizinho torto A Bíblia encontrou E tudo que era torto Jesus indirizou A aviãozinho torto Morar um vizinho torto Morar um vizinho torto Só vida era torta Morar um vizinho torto Morar um vizinho torto E tudo que era torto Jesus indirizou Música Um vizinho torto Morar uma casa torta Morar um caminho torto Só vida era torta De homensinho torto A Bíblia encontrou E tudo que era torto Jesus indiretou A Bíblia De homensinho torto A Bíblia encontrou A Bíblia encontrou Caminho torto Nossa vida era torto De homensinho torto A Bíblia encontrou Tudo que era torto Jesus indiretou De homensinho torto Morar uma casa torta Dar um caminho torto Sua vida era torta De homensinho torto A Bíblia encontrou E tudo que era torto Jesus indiretou A Bíblia encontrou De homensinho torto Casa torta Dar um caminho torto Sua vida era torta De homensinho torto De homensinho torto De homensinho torto E tudo que era torto Jesus indiretou ими MW 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 Tchau.